E aí galera, beleza? Aqui é o Bernardo e eu estou aqui de volta com o meu irmão, Marco Túlio. Oi! Não, fala igual um, né? E aí galera! E aí galera! Aí sim, véi! E a gente tá jogando aqui o Plants vs. Zombies Garden Warfare no Play 3 e dessa vez a gente vai jogar como planta. Não é mesmo, Marco? É filho de chão! Isso aí, véi! Galera, eu tô gravando aqui no telefone novamente. Não quero perceber. Como vocês perceberam, vai ficar bem torto. E por que novamente eu estou gravando somente no celular? É, o que que tem? Vê se não morre muito, viu? Não vai fazer feio não, né cara? Tem que fazer bonito nesse vídeo, hein? Pode. Pode passar, pode passar. Isso! Aê, boa! Finalmente, hein? Finalmente! Finalmente! Meu Deus, o que que é? Vai fora! Pensa aqui, ó! Eu acho que você morreu! Hum, mecânico bundão! Não, aqui é mesmo! Fusco lá! Ah, mano! Música... Vê se que tem que... Música... Eu vou morrer, ó. Passando. Oh, me cura aqui, graça. Vai, me cura. Eu falei que a gente tá gravando o Play 3. Fala. Eu não sei lá. Galera, desculpe. A gente tá gravando o Play 3 aqui, eu não lembro se eu já falei, tá? Que a gente veio falar do... Perdão, perdão. Nossa, mano, tá muito torto. Eu tô gravando na mão, cara. Tinha que ter um suporte. Mas, foda-se, tá bom demais, cara. Só que... Que a tela vai ficar torto. Então... Não roubou. Vai na mão. Vai. Ó, seu time tá perdendo, hein? Não tá. Não tá? Tá lá, seu time tá perdendo. Tá lá. Cego. Cego, seu ruim. Ah, não. Vai ser ruim, não é lá? Cara mais ruim. Nossa. Morreu. Após... Calma aqui. Morrendo de novo. Pô. Foi que eu sou muito... Tira o pé daí, ô, pô. 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 Apir. Apirbung. Então, galera. Já tá dando tempo aqui. É... Se você gostou, deixa o like, compartilha... Se inscreva no canal